Agora você vai conhecer diversos problemas que os portadores de necessidades especiais enfrentam em Lafayette. É o que você confere na reportagem de Aline Hervaiani. As pessoas com deficiência de ordem física ou motora necessitam de atendimento fisioterápico, psicológico, a fim de lidar com os limites e dificuldades da deficiência e, simultaneamente, desenvolver todas as possibilidades e potencialidades. Em Conselheiro Lafayette, familiares de deficientes físicos se juntaram para mostrar as dificuldades que eles vêm enfrentando. A nossa cidade não está tendo solução para os cadeirantes. Essa é minha mãe, ela é cadeirante, ela precisa do micro-ônibus. Mas, no entanto, eles cortaram o micro-ônibus das pessoas, de todos nós, no horário da parte da manhã, de seis e meia às dez e meia. Eles cortaram às dez. E a gente está precisando muito. Isso é uma coisa que é direito deles, é direito nosso, a gente não precisaria estar correndo atrás. Eles mesmos já poderiam estar olhando para a gente. Tentamos conversar na secretaria, primeiro na secretaria, um passa para um, outro passa para o outro. Isso é uma coisa que é humilhante, eles acabam humilhando a gente. A gente não precisa disso. Vejo o trabalho que ela tem com a mãe, e sendo que agora cortou esse ônibus de manhã, eu vejo ela em termos de enlouquecer para carregar essa mãe. Voltar esse horário de manhã do ônibus vai ajudar nem só a Nilce aqui, mas são muitos, eu graças a Deus, não preciso, mas é muita gente que precisa desse ônibus. Eu tenho um filho cadeirante, né, e estou aqui pedindo para o apoio, né, de todo mundo do município, para que o ônibus que roda com os cadeirantes daqui de La Paz não seja cortado. Pedindo esse apoio do ônibus cadeirante, que eu tenho uma filha também que participa do ônibus, e se ele parar de pegar assim a gente, eu não tenho condições para estar trazendo a menina, entendeu? E penso mais que o prefeito nosso dá mais apoio para nós, porque todo mundo precisa desse ônibus. Eu fiz uma cirurgia há dois meses atrás, não estou podendo pegar minha filha no colo, e ela é especial, né, deficiente, e não estão tendo o ônibus para estar levando ela no tratamento da fisiocrínica, na parte da manhã. Estou aqui mais um momento é para pedir, por favor, peço por caridade, por olhar todos nós, para ver se coloca o micro-ônibus de volta, para a gente parar de ficar assim, pede uma pessoa, pede outra, igual no caso minha mãe, eu tenho que estar pedindo alguém que tenha Kombi, alguém que tenha caminhonete, um carro maior, para colocar a cadeira. A moradora Ana Rodrigues explica como é feito o cadastro, para que os deficientes tenham direito ao transporte. O cadastro é feito na assistência social para esse ônibus, esse ônibus é agendado para os deficientes. O cadastro é feito na assistência social, e depois vai para a aviação presidente, né, e na aviação presidente depois a gente liga agendando os dias que a gente precisa do ônibus, né, só que agora a gente não tem mais, assim, se for para usar na parte da tarde, tem o ônibus, mas na parte da manhã não tem mais, né, a gente só foi avisado, não falaram por que estava sendo cortado, não, simplesmente avisou que não ia ter o ônibus mais a partir do dia 1º de abril. Esse ônibus só está rodando agora depois das 10 horas da manhã. Depois das 10 horas da manhã, está deixando mais de 20 pessoas sem tratamento aqui na FAET. A hidroterapia é uma atividade terapêutica que consiste em utilizar os recursos de uma piscina preparada especificamente para este fim. E esse é mais um problema que os deficientes vêm enfrentando. A hidroterapia é um tratamento, gente, que precisa, eles precisam disso, né, é um tratamento que a criança melhora a respiração, né, esse tempo seco que está vindo agora, né, bronquite, os meninos têm baixa imunidade, a hidroterapia ajuda nisso, né, na respiração deles, né, deixa a criança mais calma, né, então, assim, evita até de ficar tomando muito medicamento, coisa que eles não podem ficar tomando também. É lei, está na constituição do deficiente, que quando o município não tem, pelo SUS, o município é obrigado a arcar com o tratamento, né, então a gente não está pedindo mais do que é direito dos meninos, não. Ao sair nas ruas, os deficientes encontram dificuldades de locomoção por falta de estrutura da cidade. As ruas são sem calçamento, né, não é asfaltada, os passeios são estreitos, a cadeira não passa, não tem como, isso é humilhante, não só, eu acho, pra ela, pra ela é humilhante. A gente sai de cadeira de roda aí com os meninos, coitados, né, eles ficam tudo balançando, porque é buraco pra cidade inteira, os passeios são, não tem condições de passar, porque tá acabando, né, você vai, você vai ter ideia, pra mim subir em qualquer lugar, pra entrar com o meu menino em qualquer lugar, né, eu tenho que tirar ele da cadeira de roda, né, e subir com ele no colo e outras pessoas subir com ele, levar a cadeira de roda pra mim, né, então, assim, não tem lugar de ir. Se eu vou na Secretaria de Saúde, já aconteceu várias vezes, de eu chegar lá com ele na Secretaria de Saúde, eu deixei na parte de baixo e subi sozinha, o buraco tava a cidade inteira, não tem estrutura mais, né, o presidente, o prefeito devia preocupar mais com o município e não com os outros municípios da IMM, né, ele esqueceu que ele tem um município pra governar. Familiares de deficientes físicos pedem atenção da prefeitura. Eu tô pedindo ao prefeito, a todas as pessoas que estão ligadas na parte de, do, de, do deficiente, pra poder fazer isso pra gente, poder estar olhando com carinho pra gente, pra fazer isso. Eu gostaria de estar pedindo ao prefeito, às autoridades que tomam providência. O deficiente aqui na Féu já não tem direito de mais nada, de nada. Então, pelo menos isso, o mínimo que a gente tá pedindo é que ele escute a gente, que resolva os nossos problemas, pra poder resolver isso mais rápido. Porque não pode mais ficar do jeito que tá. O deficiente aqui na Féu já tá sendo tratado hoje igual um lixo. Não tem como mais ficar nessa situação. Cadê o prefeito dessa cidade?